Fala, meus amigos! Daquele jeitão! Olha só, me diz uma coisa. Jiraiya, Lion Man, o ninja americano e aquele monte de ninjas que a gente assistia nos desenhos e nos filmes de antigamente, aqueles ninjas coloridos, será que eles eram uma farsa? É isso que diz o brasão de armas, um canal aqui do YouTube que vem acabando com as nossas memórias de infância. Afinal, ninjas não eram seres misteriosos que correiam com os bracinhos pra trás? Eles não eram assassinos frios e calculistas que trabalhavam pro império dos ninjas e queriam o segredo de Paco? Será que outros fatos da nossa infância também são mentira? Olha, eu não sei. Eu só sei que se você quer treta e arrancar rabo entre canais do YouTube... Desculpa aí, mas não vai ser dessa vez. E seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Filho, preciso que vá na alocadora devolver os filmes? E é claro que não existe treta nenhuma entre o canal Coleção em Ação Show e o canal brasão de armas do querido Tiago Braga. Eu vou confessar que eu só conheci esse canal bem recentemente e fiquei fascinado com o tanto de informação bacana que o professor é... Isso, professor especialista em história de guerra, literatura europeia e ciências humanas. O Tiago Braga traz nos vídeos dele. E o Tiago traz muita coisa interessante nos vídeos dele, muita coisa que faz referência à cultura pop pra galera que curte lá os anos 80, que curte os anos 90 e olha, tem muita coisa que é reveladora. É, por exemplo, ninjas é coisa que a gente gosta muito, né? Mas os ninjas muito possivelmente nem sequer sabiam lutar ou sabiam manejar uma espada. E pra piorar, todos os ninjas eram samurais. Aliás, a palavra ninja nem existia naquela época e foi adaptada da palavra shinobi, que eu garanto, muita gente, assim como eu, quando era pequeno, achava que era só o nome de um ninja que a gente jogava estrelinha nos jogos de videogame das antigas. Bom, pra você se inteirar mais sobre esse assunto, vai ter que fazer uma visitinha lá no canal Brasão de Armas e, se possível, deixar nos comentários que chegou lá porque assistiu esse vídeo aqui, que tal? Olha, o caso é que eu fiquei bem surpreso sobre tudo que eu vi a respeito de ninja quando eu visitei o canal, mas o Tiago Braga é um cara que tem gabarito pra isso. Olha, bom ou ruim, sei lá, mas eu sei que isso me animou a desmistificar alguns mitos sobre personagens antigos que a gente gostava muito. Então vamos lá? Estão preparados pra destruição da sua infância? Da minha infância também? Vamos lá. Primeiro a gente vai visitar um tokusatsu antigasso que era o poderoso Lion Man. Uma série live action lançada na primeira metade dos anos 70 lá no Japão, com a produção da extinta P Productions, mas que só veio das caras aqui no Brasil na segunda metade de 1989, quando a criançada brasileira já enfiava a cara na televisão sintonizada na manchete pra assistir o Jaspion, os Changeman, os Flashman e a gente pôde conhecer o herói de Pelúcia juntamente com outro ninja, o incrível Ninja Jiraiya. Tá certo que de primeira, mesmo naquela época, eu garanto, a gente achava um pouco estranho, né? Porque parecia realmente que Lion Man era uma série um pouco mais antiga se comparadas com Jaspion, com Changeman e principalmente com Jiraiya. É, na verdade Lion Man já tinha um estilo de filmagem muito parecido com Spectraman ou Ultraman que já passavam no Brasil desde o tempo que Guaraná tinha a rolha. O que importa é que a gente nem imaginava que o Lion Man era lá do comecinho dos anos 70 e se divertia demais quando o Dan Shimaru ia com tudo pra cima da galera do terrível clã Mantor do Diabo, hein? Afinal de contas, quem nunca ouviu essa frase aí na série? Uma dádiva dos ninjas Então, por mais que eu, você e muitas pessoas achassem que o Lion Man era um ninja, na verdade ele era um samurai. A frase mesmo, ela só se referia à transfiguração do Dan Shimaru em um urso de Pelúcia Guerreiro e não pelo fato dele ser realmente um ninja. E nem dá pra condenar a gente, na verdade, afinal de contas, eu, você, com 5, 10 anos de idade, se falasse na televisão que aquilo ali era um ninja, a gente acreditava que era e deu. Durante a transfiguração, o foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Poderoso Lion Man! Aliás, muito tempo depois, quando eu já me achava um entendidão em tokusatsu e cultura japonesa, na minha cabeça o Lion Man era realmente um samurai, até pelas vestimentas dele, e ninja era só um erro ou liberdade criativa da nossa dublagem da época. Desculpa, mas você não sabe de nada. Aí, me vem o Tiago Braga do brasão e de armas e diz que no fim era tudo a mesma coisa. Seu maldito... Valeu aí, Tiago. Memórias de infância destruídas com sucesso. Agora eu quero saber o seguinte, você tá gostando desse vídeo, tá achando legal? Então deixa aquele like, seu pudro, e bora compartilhar com aquele seu amigo que gosta de coisas antigas. Mas não vou te enganar não, amiguinho. A realidade tende a ser decepcionante. E, obviamente, falou em infância, a turma das décadas de 80 e 90 com certeza cresceu achando Robocop como robô policial definitivo, diz aí. Claro, já que o primeiro Robocop, lançado em 1987, é um verdadeiro clássico dos anos 80, e conta a história do policial de Detroit, Alex Murph, que quase foi assassinado por um grupo de bandidos, deixando a dona morte segurando na mão dele, mais do que a sua mãe segurava a sua mãozinha no mercado na época da inflação dos anos 80. E aí com isso, ao invés dele abotuar o paletó de madeira, o Alex Murph teve quase a totalidade do seu corpo substituída por partes robóticas e eletrônicas, deixando o sujeito parte homem e parte máquina. Venham devagar ou vão ter problemas. E no filme vocês devem lembrar bem que chamavam ele de robô, chamavam de máquina, chamavam de um monte de coisas. Só que, na verdade, ele não era um robô. Ele era, sim, um ciborgue, termo cunhado nos anos 60 pelos cientistas e escritores Manfred Klein e Nathan S. Klein, que significa, de grosso modo, organismo cibernético. Então, basta ter uma parte do seu corpo modificada e você já pode ser chamado de ciborgue. O termo ficou tão popular no final dos anos 60 e início dos anos 80, que o escritor norte-americano Martin Kine escreveu, em 1972, o livro Ciborgue, que logo se tornou um best-seller, ganhando uma adaptação para a televisão com as aventuras do agente secreto Steve Austin, vivido pelo grande Lee Majors, que todo mundo conhece como o homem de 6 milhões de dólares e ainda rendeu um spin-off com a Jim Summers, A Mulher Bionica. Aliás, já tem vídeo dos dois aqui no canal, cada um tem o seu vídeo, já que os ciborgues dos anos 70 são muito legais. Fica a dica. Isso também me leva a pensar se aquele nosso tio que usa aquele marca-passo pode ser um agente secreto como Steve Austin ou mesmo torná-lo parecido com o Robocop. Então, enquanto vocês comentam um pouco sobre essa piadinha infame, tá certo? A gente resume que o Robocop não é um robô, e sim da mesma classe do homem de 6 milhões de dólares e dos 6 biônicos do desenho animado dos anos 80. E só pra deixar claro essa nomenclatura, se ele deveria ser realmente Robocop ou Ciborgue, não muda nada a respeito do filme, que é uma obra atemporal e manda bem até hoje. Mas também não deixa de ser interessante, por exemplo, o Johnny Five do filme Um Robô em Curto-Circuito, que é completamente feito de metal ou mesmo o T-800, que são casos legais da gente analisar. O Johnny é um robô com um termo mais genérico, que significa que ele é da classe dos robôs, mecanismos automáticos que realizam trabalhos e movimentos humanos, ou mesmo um androide, que são máquinas que se assemelham a humanos. Eu estou em trance, eu estou pirado, eu sou um maníaco! Ele tem um parafuso a menos. Nós estávamos trabalhando nele um dia e de repente ele foi tecido por um relâmpago. E daí por diante ele é quase humano. É, o androide seria um termo que se encaixaria mais no T-800 do filme O Exterminador do Futuro, de 1984. Já que o Exterminador da Skynet é um esqueleto cibernético coberto por uma pele orgânica imitando a pele humana do Arnold Schwarzenegger. E aí, errada a Skynet não tá. Afinal de contas, se eu fosse o presidente da Skynet e eu tivesse que copiar alguém, eu copiaria o Arnold Schwarzenegger porque onde esse cara coloca a mão vira ouro. Aliás, o assunto é tão complexo que eu me pego pensando se eu cobrir o meu Arthur, aquele Arthur da estrela com fatias de presunto será que ele vira um ciborgue? Bom, comenta aí o que você acha dessa viagem muito maluca. Deixa eu dizer uma coisa pra você aqui, amiguinho. Você tá certo! Aproveita também e comenta o que vocês acharam desse vídeo. E eu quero aproveitar o momento pra mandar um abraço pro Thiago Braga lá do canal Brasão de Armas e dizer, olha, o cara manda bem demais. E outra, né? Nem só de tretas vive o Arthur. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado da brincadeira que está chegando agora aqui no canal. Aproveita pra se inscrever e badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal. Eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... Valeu! E agora o meu agradecimento todo especial pros assinantes Felpul do Gold e do grupo de membros do canal. Tá esperando o que pra ser membro Felpul do Gold ou Felpul do Silver você também? Pode ter certeza? Vai ajudar demais a nostalgia do canal.